O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã de hoje em Ribeirão a Operação Antígona. O objetivo da ação, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar, é combater crimes contra a vida praticados por membros de facções criminosas. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos e até o momento cinco pessoas foram presas. Além disso, a PM apreendeu drogas e uma moto roubada. Nós fizemos um trabalho em conjunto com o GAECO no sentido de garantir a segurança dos promotores do GAECO no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Destinamos aproximadamente 70 homens, 25 viaturas, mais a aeronave da Polícia Militar nessa operação que começou hoje às cinco da manhã. E ainda há diligências em andamento no sentido de cumprir mais mandados.